Fala aí, Jumbi! É pesadinha, né, coisa? A casa aqui é o corpo sano! Fala aí! Eu disse que eu ia falar com ela Eu disse que eu ia falar com ela Vim, vira de fé Vim, vira de vez Eu era pra mim e saia Eu disse que era pra mim e saia Eu vim, eu vim Eu era fugiu ca justinco em filhos Vim, virada de vez Eu vim é de güeta É fugitoria Mon mendigna Interna Meu estambulprefeito ает Grande Strike Ai trago background High Platinum om ou Os 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 Música 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 Dificulou a sua verdade Se mandou na sua magia Eu sei se eu quero entender Não fala pra mim e me adianta Que vai ter no cima desse legal que é esfora Mexe-o, mexe-o, mexe-o Mexe-o, mexe-o, mexe-o Mexe-o, mexe-o Mexe-o, 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 mexe-o Mexe-o, mexe-o, mexe-o Mexe-o, mexe-o Mexe-o, mexe-o Mexe-o, mexe-o Mexe-o, mexe-o Vida, patinha, vida, vida, patinha, vida, a sua danadinha